Olá, eu sou a Gabriela, sou sócia proprietária aqui do Pitadas Gastrobar, junto com a Nara e a gente vai contar um pouquinho da nossa história, de como nasceu a nossa ideia e em parceria junto com a Zanotti. Bom, sempre tivemos o sonho de empreender e de fazer alguma coisa diferente. Acho que a maior dificuldade que a gente teve foi encontrar bons profissionais de mercado para desenhar todo um layout de uma cozinha, com bons equipamentos, manutenção, toda uma assistência de pós-venda e a gente teve isso, graças a Deus, em consideração também a Zanotti, que nos proporcionou todo esse tipo de material, de atendimento, com todo o bom atendimento que teve em relação à nossa cozinha, todos os equipamentos, tudo bem selecionado, direcionado para o que a gente precisava, para as nossas necessidades e isso foi muito bacana, muito gratificante, né Nara? Eu indico a Zanotti, se você tiver um projeto já pronto ou se também não tiver um projeto pronto, eles têm profissionais que conseguem alinhar a sua ideia, a sua necessidade, que você precisa e deixar tudo bonitinho, indicar o que você vai precisar de equipamento, né, o espaço que você tem, eles vão adequar para aquilo que você precisa. Então eu indico a Zanotti, que foi super bem atendida e indico o nosso restaurante Pitadas Gastrobar, para você vir fazer o seu happy hour, café da manhã, almoço, nós estamos aqui de portas abertas para receber todos vocês.